Não, não se assuste, não é mais uma live. Achei graças a Deus, eu tenho medo de abrir a geladeira e sair uma live lá de dentro. Não, essa não. Não é uma live, é um grito, é um brado. Gente, você não pode, esse pessoal que está por todos os títulos de maneira meritória, deblaterando, correndo, xingando contra o racismo, está na hora de fazer isso. A nossa aliança católica escravagista precisa ser passada limpo. Realmente, eu acho, mas cuidado para não cometer uma espantosa iniquidade como foi essa de apedrejarem, quererem destruir a imagem do padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira foram lá, pintaram, apedrejaram, só de uma ignorância espantosa. O padre Antônio Vieira nasceu em 1608, 608, em Lisboa. Você não pode julgar as pessoas dessa época, desse tempo, com os parâmetros de hoje, parâmetros morais, científicos, culturais de hoje. Não pode, é uma iniquidade, é uma loucura. O Colombo também, mas o padre Antônio Vieira, especialmente, é uma tragédia, uma iniquidade. Ele teria apedrejado a imagem dele. Ele nasceu em Lisboa, em 1608, filho de um servidor do conde do Unhão, no solar do Unhão, um servidor, e uma escrava de São Tomé. Ele era filho de uma escrava de São Tomé, que carregou essa coisa terrível, trágica, no dizer dos biógrafos antigos, esta mancha no sangue, durante toda a sua vida. Tentaram, inclusive, limpar-lhe o sangue para dar-lhe títulos nobiliáticos em Portugal. Ele veio para o Brasil. O duque do Unhão tinha, sob seus serviços, uma escrava de São Tomé, vários, e servidores. Um desses servidores, Antônio Vieira Ravasco, pai dele, se engraçou-se por uma escrava de São Tomé, também uma coisa da época, e tiveram um filho. Este filho, Antônio Vieira Ravasco, filho. Mas o duque, o velho duque do Unhão, suportou isso. Um solene, soberanamente, como convinha um duque, suportou o que os biógrafos chamavam de a mancha no sangue. Essa coisa aterradora, não é? E o menino foi, até que morre o duque. Os descendentes, a noviartia da casa, não suportou a mancha no sangue. E mandou embora o velho pai do Antônio Vieira para a Bahia, com o filho, que veio para a Bahia, desterrada, claro, porque tinha o sangue manchado, não conseguiram limpar-lhe o sangue, para a Bahia, para onde ele veio com quatro anos de idade. Com seis, ele foi matriculado para as primeiras letras no colégio dos jesuítas. Aí revelou-se um gênio para a catequese, para o oratório. Os sermões do padre Antônio Vieira são coisas, são pedras lapidárias, que servem maravilhosamente à língua portuguesa. O Fernando Pessoa chamava o padre Antônio Vieira, o imperador da língua, ou a catedral da língua. Tudo a nosso serviço, a serviço do gentio. Pois bem, o nosso serviço de brasileiros, caboclos, índios e tal. A nossa língua, que era tratada por ele como se for o imperador da língua. Mas, ele foi no colégio dos jesuítas, ele virou o gênio que todos conhecem, não é? Ah, olha, está meio comprido, capaz de ter ficado muito chato. Se você achar que está chato, dá uma paradinha e assiste o resto amanhã ou depois, está legal? É lindo, é lindo. Pode te garantir que tem um sermão do padre Antônio Vieira, é lindíssimo, ok? Então, ele foi matriculado no colégio dos jesuítas e, aos 18 anos de idade, já era professor no colégio dos jesuítas. Tanto a genialidade, que insupitável, como ele diria, não é? Era um gênio, não é? O Manau de Oliveira, um outro gênio com quem eu trabalhei, tive a oportunidade de fazer dois filmes, era o diretor de cinema, um aliadismo, um premiadismo, ele filmou o padre Antônio Vieira. E teve uma ideia genial para fazer esse filme, muito condenado pela elite portuguesa de agora. Me convidou-me a mim para ser o padre Antônio Vieira. Em Portugal, o senhor era um brasileiro, o padre Antônio, os mais pedantes de Lisboa, especialmente. No norte não tem muita essa coisa, não. Um brasileiro... Acontece que o padre Antônio Vieira era caboclo, como eu, descendente de portugueses e negros, europeus e negros. O padre Antônio Vieira era filho de europeus e uma negra, uma escrava da África. Vocês estão apedrejando a estátua dele em nome do antirracismo. Bem, o filme é esse aqui, ó. Ninguém viu, ninguém viu. Não se preocupe, você não viu e ninguém viu esse filme. E especialmente os meus colegas, onde eu trabalho há 51 anos, nenhum me falou disso. A direção, então, acho que nunca tomou conhecimento. Conhecimento, de ação artística, eu digo, né? E ele convidou a três atores para fazer o Antônio Vieira. Este aqui, que fazia o padre Antônio Vieira até os 18 anos de idade. Este aqui, Luiz Miguel Sintra, um dos maiores atores da Europa, para fazer o Antônio Vieira dos 20 aos 56 anos. E este aqui, para fazer o padre Antônio Vieira, no caso, no fim da vida. Era eu. Bem, aos 18 anos de idade, o padre Antônio Vieira, já professor, já dando aula no colégio de jesuítas, na Bahia. Ele é fundador da Companhia de Jesus, o padre Antônio Vieira. Ele dá, aos 18 anos de idade, a grande, a definitiva lição que o padre Antônio Vieira deu aos 18 anos de idade. Os alunos perguntaram a ele, padre, o que podemos fazer para ajudar o gentio? O gentio, na Bahia de então, eram espanhóis, franceses, portugueses, africanos, brasileiros, uma babel. O padre Antônio Vieira diz, aprende a língua deles. Você não consegue controlar ou dominar ninguém, muito menos um povo, se não lhes dominar o universo cultural. Essa foi a grande lição do padre Antônio Vieira, que os seus alunos seguiram. Depois, ele foi para a Europa, para o Vaticano e também para a Suécia, para ser o condutor, o orientador da rainha da Suécia, que converteu-se ao catolicismo e, ao fazê-lo, abdicou do trono por causa do padre Antônio Vieira. A rainha da Suécia é aquela que a Greta Grabo fez o filme e andava vestido de homem. Ela abdicou do trono, por ser católica, por invitação do padre Antônio Vieira. E ele viveu, até 56 anos de idade, lá, quando ele tornou-se orador do nome Pedro II, o do padre II, o imperador lá de Portugal, não o nosso, o de lá. E ali ele começou a se miscluir e começou a ser vítima daquela política de trono, política de monarquia. Imaginou o que era aquela coisinha? Era pior que o centrão, pior que tudo. É pior que os nossos ministros aí, de educação e tudo. Eram terríveis, né? A politicalha que andava por ali. E começaram a persegui-lo. Ele foi submetido à Inquisição. A Inquisição Portuguesa, que foi mais suave que a Espanhola, a definitiva. A Inquisição Espanhola, essa sim. Essa queimou, matou, degolou. Essa fez o diabo comandados pelo cardeal Turrecremata, o famoso Torquemada, que foi o líder da Inquisição Espanhola. Na portuguesa, ele foi, era mais suave, ele foi submetido à Inquisição e também foi condenado. A série da Inquisição Portuguesa era a Universidade de Coimbra, onde ele fez um sermão. Há 300 anos, ele fez um sermão e, nesse sermão, ele foi, ele pegou fundo mesmo na reitoria da Universidade de Coimbra. Há 300 anos, ele foi convidado para fazer um sermão, o primeiro sermão, na sede da Universidade, na fé. Ele fez o sermão de Santa Anitta. É o sermão que fala do douto saber. Para que serve? Há de servir ao homem. Há de nos servir. Há de ser para nós o douto saber, quando eles pensam. O contrário. A Santa Anitta morreu aos 19 anos de idade. Ela desafiou os sábios do Oriente, os 20 e oito sábios do Oriente, e os venceu a todos. Na sabedoria, na oratória, na inteligência, na cultura. Por ela ter vencido os sábios do Oriente todos, eles mataram ela, degolaram a Santa Anitta. E esse sermão do douto saber é sobre a Santa Anitta. E para que serviu o saber dela? Bem, no coração dos 300 anos, eu fui lá repetir esse sermão. E veio ter comigo, vindo do Porto para Lisboa, são cerca de 400 quilômetros, para Coimbra, cerca de 400 quilômetros, o Manuel de Oliveira. E o Manuel de Oliveira, depois que pôs o filme na muviola, viu, viu, viu tudo, viu tudo em detalhes. Mas tinha 90 e tantos anos, ele enxergava mal e ouvia mal, mas era um gênio. E ele falou assim, mas esse ator é, graças a Deus adorou o meu trabalho. Levou o filme para o Festival de Veneza, onde eu tenho, na biografia do Padre Antônio Vieira, tem como prêmio dele, do Padre Antônio Vieira, tem como prêmio dele eu ter sido indicado para melhor ator do Festival de Veneza. Não ganhei. Quem ganhou foi um ator espanhol, que fez uma atuação devastadora, uma coisa impossível de se ver, de se assistir a todo momento. Fora desse naturalismo de consumo dos filmes americanos, ele interpretou o Javier Bardem. Interpretou um tetraplégico. Vocês lembram de um filme que fala do mar, do mergulho que ele deu mal sucedido no mar. Quebrou isso com tetraplégico. Mas de uma tetraplegia, que a ficha não falava. E ele queria morrer. Passava o filme inteiro na cama pedindo que alguém o deixasse morrer. Não deixe mais remédio para ele morrer. E o Javier Bardem faz uma interpretação maravilhosa. Eu até fui cumprimentado. Para essa interpretação, eu fui o segundo. Eu, nesse filme, fui indicado para melhor ator em Veneza, fazendo o Padre Antônio Vieira. Então, gente, tudo isso que eu estou querendo dizer não pode apedrejar. A estátua pode, quebra tudo e tal, mas a memória, o espírito, o Padre Antônio Vieira, pairando sobre tudo, sobre todos nós, aquele espírito, aquela alma grandiosa, não pode ser costurcada. Vamos respeitar pelo menos isso. Ok, eu vou terminar com um pequeno sermão do Padre Antônio Vieira, que ele pronunciou em 1600. Ah, ele morreu com 90 anos. Quando se morreu com 50, a média, ele dizia, deram 50. Ele dizia no fim, ah, não me deixam pregar, não me deixam falar. E agora não me deixam morrer. Ele morreu em Carcavelos, num desterro de Carcavelos, com 89 anos de idade. Ele era de 1608, morreu em 1697. Um gênio bem. E ele foi convidado para os sermões do Padre Antônio Vieira. Era um requisitadíssimo, muito, muito, porque não existia televisão naquela época. Não tinha esse filme, ele arrebentando o navio, arrebentando o mundo, destruindo os garatões, as menininhas. Não, não tinha, não tinha televisão ainda. Não tinha nem rádio, não tinha nada. E os sermões dele eram requisitadíssimos. Ele foi candidato para fazer o sermão do quarto domingo do Advento, em 1634, acho. 16, por aí. Meu, tá aqui, mas eu não vou ler. Em 1634, na Sé da Bahia, o sermão do quarto domingo do Advento, é o sermão que louva o Cristo crucificado. Aí, essa imagem da cruz, o grande símbolo, e o mártir crucificado. Ele sobe no púlpito. A igreja, a cunha, né, já disse. Olha bem para o crucifixo e diz. A mim, comove muito mais a imagem dos meus pecados do que essa imagem do Cristo crucificado. Espantam. Diante da imagem do Cristo crucificado, eu sou levado a insoberbecer-me por ver o preço pelo qual Deus me comprou. Diante da imagem dos meus pecados, é que me é pequeno. Me humilho por ver o preço pelo qual eu me vendi. Quando eu noto que Deus me compra com todo este sangue, sou levado a pensar que eu sou muito. Eu valho muito. Mas quando vejo que eu me vendo pelos nadas do mundo, aí é que me lembro que sou nada. Eu valho nada. Esse é o segundo, quarto domingo, Jair de Vento, pronunciado na Bahia. Senhores, apedrejar a memória do padre Antônio Vieira é um crime de ilesa sabedoria. É um crime de ilesa literatura. É um crime. Por favor, chega de ignorância, estupidez. Isso não. O padre Antônio Vieira não. Ele era filho de um nobre servidor, de um servidor, no sonor do União, como uma escrava de São Tromé. Quando ele veio para Bahia, a mãe se sumiu nas senzadas. Não sou mais dela. A não ser que os senhores me façam lembrar da mãe do padre Antônio Vieira. Desculpa. Muito obrigado. Quando eu vi apedrejarem, mancharam com tinta, sujaram. A estátua do padre Antônio Vieira me deu uma coisa que me remete a Camões. Eu fiquei assim, Camões tem um versinho dele lindo, que eu dedico ao padre Antônio Vieira e aos que apedrecharam sua imagem, a sua estátua. Há dias em que na alma me tem posto o certo não sei o quê, que nasce não sei onde, vem não sei como e dói, não sei por quê.